E nele minha casa, e com seus teiros mágicos tenho a pincela Tudo que apontava, dançava com fome e frevo Escadas no teto, eu também nesse enfermo Escuta a vovó, mesmo partindo faz tempo Vô medos de sangue, acho que engoli um prego C, vai lavar a louça Não, capapimbas Eu sou o Carlos, detrito da comunidade E vocês cometeram inflação grave Vamos lá, rapazes, detenham eles Eu sou o Carlos, gordinha, em parada aí Eu sou o Carlos, eu sou o gordinha, aí você tem o direito de permanecer calado Isso é injusto Você infringiu as regras Peraí, capapimbas, não infringiu Você, está encrencado Carlos do usuário aqui, beleza, alegria? Pode entrar aqui, falou, valeu Pode entrar, vou te recomendar, um cilindro de verificado pra você Oi, Carlos do usuário, eu estou entrando também Ok, mas qual o seu conteúdo? 5 segundos de... Qualidade, pode entrar no que eu vou de bombar Também estou entrando, mas você é... Uma cadeira Sensacional, pode entrar, que é qualidade pura Mas veja só Audácia Você podia ser mais justo, organizado e não seletivo, né? Nos meus vídeos você não faz isso Aham, tá, e seus vídeos são bons? Você tem um ponto Derrube esse vídeo, rapazes Pode deixar a checa Não, 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 compartilha, se descarta Tá